A Rocha Negão A Rocha Negão O Balanço Gostoso do Arrocha Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte e fica só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é amar um anjo na fila Tô acendo pra gente não vingar Vai ser a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí, porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua, não tem meio termo Eu não sou bagunça ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua, não tem meio termo Eu não sou bagunça ou amar pra porra ou porra nenhuma O balanço gostoso do Arrocha Arrocha Negão Oh vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte e fica só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é amar um anjo na fila Tá torcendo pra gente não ringar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí, porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua, não tem meio termo Eu não sou bagunça ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua, não tem meio termo Eu não sou bagunça ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua, não tem meio termo Eu não sou bagunça, vou amar pra porra ou porra e roa Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua, não temem o tempo Eu não sou bagunça, vou amar pra porra ou porra e roa A Rocha Negão Sucesso! Sucesso! Mando batidão em Simone Medes, a Rocha Negão Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais e não era capaz Mas não houve ninguém e nunca é nosso bem Eu entendi que por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais e não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você Eu e você contra o fim dos tempos E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo A Rocha Negão A Rocha Negão A Rocha Negão O Balanço Gostoso Eu queria estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Em meio e por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Porque o erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi um ser de outro Parte dessa culpa é dele que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir A parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir O palanço gostoso do Arrocha Arrocha, amigão Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender Mas não O meu não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi o ser de outro A parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A rocha, amigão A rocha, amigão Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas com só bagaço Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas com só bagaço Eu tô na bagaceira A rocha legal A rocha legal Dizem que a boca fala Do que está cheio o coração Mas eu te amo E minha boca diz que não Eu tô fazendo jogo Mas já me sinto em tuas mãos Te quero tanto Mas finjo que não Eu tenho medo de me declarar E você me deixar É tão gostoso ficar com você Eu tenho medo de perder Quantas vezes te beijou Chorado Chorado Me sentindo o prazer E eu te amado Como vou dizer Que eu te amo Se não estava em nossos planos Dizem que a boca fala Do que está cheio o coração Mas eu te amo Mas eu te amo E minha boca diz que não Eu tô fazendo jogo Eu tô fazendo jogo Mas já me sinto em tuas mãos Te quero tanto Te quero tanto Mas finjo que não Eu tenho medo de me declarar E você me deixar É tão gostoso ficar com você Eu tenho medo de perder Quantas vezes te beijou Chorado Chorado Estou sentindo o prazer E eu te amado Como vou dizer Que eu te amo Se não estava em nossos planos Quantas vezes te beijou Quantas vezes te beijou Chorado Estou sentindo o prazer E eu te amado E eu te amado Como vou dizer Que eu te amo Se não estava em nossos planos A rocha negão A rocha negão Canta comigo assim Do nosso jeito Se eu tivesse te beijado mais Escutado mais Prestado atenção Nos teus sinais Não estaria no canto da sal Te assistindo Arrumar as malas Se eu tivesse te levado Pra jantar Só nós dois Por um tempo Pra viajar Iria pra Paris E você E essa mesma mala Pausarei o tempo Não vou perder Não vou perder o amor Não vou perder o amor Da minha vida Pra arrependimento Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Um olho no olho Você lembra Dos dias difíceis Aqui nessa casa Te fiz chorar De rir Se tem um porcento De chance Você vai voltar Pra mim E o balanço mais gostoso Do arrocha Arrocha Legal Se eu tivesse te beijado mais Escutado mais Prestado atenção Nos teus sinais Não estaria no canto da sala Te assistindo Arrumar as malas Se eu tivesse te levado Pra jantar Só nós dois Por um tempo Pra viajar Iria pra Paris E você E essa mesma mala Pausar Pausar E o tempo Não vou perder o amor Da minha vida Pra arrependimento Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Um olho no olho Você lembra Os dias difíceis Aqui nessa casa Te fiz chorar De rir Se tem um porcento De chance Você vai voltar Pra mim Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Um olho no olho Você lembra Os dias difíceis Aqui nessa casa Te fiz chorar De rir Se tem um porcento De chance Você vai voltar Pra mim Em nome da palco Dois promoções A rocha negão E é um balanço gostoso No ano que estamos juntos Sei que isso Pra você Não é muita coisa Entendo Você brincou Não quero mais O seu amor O seu amor Não entendi Sofre Nessa história Nessa história Só foi eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada Sofri Naquela hora da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada Fui enganada Fui enganada Fui enganada Fui enganada Arrocha legal É o arrocha romântico Vem assim Arrocha legal Não 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 me deixe Eu preciso tanto de você Eu te amo Não 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 me esqueço O que aconteceu foi muito mais Que um simples momento As suas mãos tocando no meu corpo Pois demos um pro outro Foi tão louco Você foi descobrindo pouco a pouco Segredos que eram meus Como te amo Te amo mais que a lua Ama o céu Te amo mais que a noiva Ama o céu Tu és o ar que eu respiro Meu amor Te amo mais que a lua Ama o céu Eu te amo mais que a noiva Ama o céu Tu és o ar que eu respiro Meu amor Continua agarradinho nesse balanço gostoso do arrocha Vamos arrochar! Arrocha legal Dizem que sou louca Que o amor é cego Que eu estou perdida Que isso é um mistério Que já não me importo Com minha própria sorte Acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubam Por isso Dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque tu amor é minha bandeira Porque estás sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca E que tua pele E que tua pele e minha morada Junto a mim Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque gostei dos teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo É melhor viver essa loucura Em tua boca e em teus olhos Do que me levaria ao luar Por isso que me chamam louca Louca Louca, 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 louca Por isso dizem que sou louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo O balanço gostoso do arrocha Arrocha, negão Eita rocha Arrocha, negão, negão Essa é pra beber, pra beber, hein? Enche o copo e vira de vez Arrocha, negão Arrocha, negão Seu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me eludisse assim Pra que você não me eludisse assim Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão E não para não E não para não Vem Eita rocha Arrocha, negão Arrocha, negão Arrocha, negão Eu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta, muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Se ruins que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços, isso é em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar esta dor de dentro do meu coração Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar, nesse azul sem dimensão Eu queria ter o poder de poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés de não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar, um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem tu sois, é uma liragem, podes crer Vou mudar, um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém queimando em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo E a liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade E a liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Só tenho Não devo nada a ser ninguém A rocha negão Sucesso, Rafaela Santos A rocha negão Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi de alma e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é um louco entre nós? A rocha negão Você botou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é um louco entre nós? 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 Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é um louco entre nós? Eu não sei Quem é um louco entre nós? A rocha negão A rocha negão A rocha negão E cinco da manhã Um dia amanhecendo A rocha ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de bebo Procuro no área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada mas com a mente dela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei No dia amanhã um dia amanhã um dia amanhecendo O dia amanhã um dia amanhecendo Na rocha ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procuro no dia amanhã um dia amanhecendo Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada Tô na vaquejada mas com a mente dela Chorei, chorei, chorei Arrocha legal Arrocha legal O balanço gostoso do Arrocha Antes que você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria nunca Antes que você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria nunca A rocha legal A rocha legal O balanço gostoso Do arrocha Rocha legal